Hoje é dia de botar a Tuday, mano, pra berrar. Hoje é dia de causar de Tuday, né Jack? Fala aí, hoje é dia, né cachorro? Vamos dar a partida aqui na Tudayzera. Olha isso, rapaziada. A Tuday tá com mais de 300 cilindradas. E agora, mano, ela tá do jeito, pra não acelerar pesado. Então, vamos abrir esse vídeo aqui. E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque olha a Tudayzona, mano. Que saudade que eu tava dessa moto, vocês não têm ideia. Essa moto, ela tava desde dezembro, preparando aquele motor ali. E, mano, se tivesse preparando um motor do tamanho do Audi, desse tamanho aqui, até beleza, né, mano? Mas a Tudayzera tá com um motor agora de 330 cilindradas. O mesmo motor da CB300. Esse motor tá muito forte, vocês não têm ideia. Tipo, a moto ficou muito diferente. E nesse vídeo de hoje, eu quero ver se a moto tá apta pra mim voltar a treinar uns graus. Porque, mano, faz tempo que eu não empino aqui nos vídeos. E eu confesso pra vocês que eu até meio que dei uma desaprendida, né? Porque antes eu empinava direto, tava sempre ali no grau. E agora, eu não tô tanto. Então, tipo, eu meio que perdi as moral. A pergunta que eu tenho pra mim mesmo aqui agora é... Será que eu vou mandar bem aqui com a nova Tudayzera? Pra isso, a gente vai sair daqui de casa e vai fazer esse teste. Enquanto isso, já deixa o like no vídeo. Ativa o sininho de notificação pra você não perder os vídeos que tá saindo aqui no canal. Tá saindo vídeo todos os dias. E, às vezes, o YouTube não entrega notificação. Então, ativa o sininho aí. Jack, você está pronto, Jack? Quer ir na moto? Quer ir na boleia? Eu acho que hoje não, né, Jack? Eu acho que eu vou sozinho. E da próxima você vai, beleza? Combinado, né, Jack? É isso, né, cachorro? Bom, chega de enrolação. Vamos pegar a Tuday aqui e bora pro vídeo, moleque. Rapaziada, começar esse rolezão aqui com a Tuday, mano. Será que não vai ficar bom no grau dessa moto? Porque, ó, o freio dela tá chininho, tá ligado? E o motor também, né, rapaziada? O motor também nem se fala, né? O que nós não podemos fazer aqui, mano, é quebrar outro iPhone. Então, vamos guardar na Zorba. Na verdade, é o mesmo, né, que nós já quebrou. Vamos guardar ele aqui. Porque vai que cai, né, mano? Ó. Sei que o motor acaba subindo só no acelerador, tio. Então, tipo assim, mano, ela tá bruta, rapaziada. A Tuday tá... Mano, tá com negócio no motor essa moto, mano. 330 cilindrada. Vou te falar, é acelerar, ela tá vindo, ó. Aí, ó. Vocês viram? Ó, se chamaram a mãozinha, ó. Você acha que dá pra não aprender aqui, mano, na Tuday, rapaziada? Tá muito forte, mano. Vocês viram que até saiu um mini grau ali, ó. Cê é louco, tio. Cê é louco. Eu quero ver, mano, que moto que vai querer ir pro duelinho com a Tuday, hein, rapaziada? Já tá tudo muito desafiado aí, mano. A moto que quiser desafiar a Tuday, pode vir. Pode mandar aí pros seus amigos, que tem motorzão. Manda pra geral aí. Que a Tudayzera 021 aqui tá online. Olha isso. He-hé. Bichinha tá online mais que nunca, rapaziada. Tá online mais que nunca, motoca, mano. Monstra. Tudayzera tá monstra. Olha o jeito que ela tá puxando, rapaziada. Sério, meu, mano. A Tudayzona tá uma pegada assim pra deixar a concorrência de boca aberta. Que eu vou te contar. O bagulho tá bruto. A gente se acelera, fi. A bichinha tá, ó. Sem conversa. Sem conversa. Esquece. A Tuday tá monstra. Será que não vai dominar uns graus com ela, mano? Já deu umas puxadinhas aqui. Vamos dar mais outra puxadinha, né? Pra nós ver o que que sai, tá ligado? Sei que assim, né? O motoca tá, mano, ficou do caramba, né? Na rodovia ela deu um top speed de mais de 200 por hora. Então, pra vocês terem uma noção aí. O naipe que ficou atudayzera, mano, ó. Vamos tentar dar uma grazinha aqui de terceira. Vamos ver de terceira. Ó. Terceira anda em gasobada. Vai bem. Ó. Vai bem. Ah, pega, mano. Ela tem que pegar mais as manhas de puxar ela, né, rapaziada? Eu falava pra você, puxar a CB1000 é fácil. Quero ver puxar a Tuday, mano. Quero ver puxar a Tuday. Puxar a CB1000 tá fácil. Tudo funcionando aqui, ó. A buzininha. A bateria dela deu um pane hoje, rapaziada. Antes da gente gravar esse vídeo, eu queria ligar. E aí eu tive que fazer um carregamento através do cabo, né, rapaziada? A famosa chupeta de bateria. Mano, o que tá me deixando mais impressionado na Tuday, velho, é essa estraladeira do escape. Olha isso. Rapaziada. Tá dando uns pipocos fortes, mano. Olha a novinha ali brisou. Será que ela curtiu a Tuday, mano? Aí, ó. Mano, essa estraladeira que tá dando no escape, vou te contar, tá chave demais, mano. Vocês não têm ideia. Tá muito chave essa estraladeira do escape. Tá muito chave, mano. Tá estralando alto, mano. Tá estralando alto. O barulho que tá fazendo o escape aqui, tá ligado? É difícil uma moto fazer, hein, mano. E é ponto positivo pra Tuday nessas horas, né, rapaziada? Porque eu vou te falar, mano. É difícil uma moto, dar essa lindrada da Tuday aqui, ter essa puxada aqui no escape, mano. Olha isso. Tá louco, mano. Tá absurdo o bagulho, mano. A novinha até brisou na Tuday lá, mano. A mina pegou e virou o pescoço mesmo, rapaziada. E eu levo o Bandai, mano. Se a mina quiser andar na Tuday, bicho, eu levo com prazer pra dar uma passeada, pra sentir a força. Opa, olha aí. Fui bater a marcha aqui pra baixo. Acelerei sem tirar a mão. Quase que eu já ganho logo é um chão. Mano, o bagulho ficou muito ignorante. Olha isso. A gente tá ignorante, vocês viram? Uma puxadinha de nada. Puxadinha de nada na embreagem, ela vem e vem, ó. Ó. Sobe com tudo, mano. Bichinha vem com tudo mesmo, tá ligado? Tem que tomar até cuidado pra puxar meio devagar. Pra não dar ruim. E também pra não acontecer de roçar o peão, igual aconteceu aquela vez, lembram? Quando eu acabei de mexer na Tuday, rapaziada, que ela era baby ainda, que eu fui dar um grau, tá ligado? E ela tava tão forte que a relação dela não aguentou, mano. E passou reto assim, ó. Comeu a relação. Deu pau na moto, mano. Então só pra vocês terem uma ideia, mano. Os cuidados que a gente já aprendeu até com a Tuday, por ela ser forte desse jeito, tá ligado? Ó. Você viu que puxou, mano? Ela vem que vem, mano. Puxou, ela tá subindo com tudo mesmo, rapaziada. Tá subindo forte, hein, mano. Tem que perder o medo de levantar ela aqui, rapaziada. Porque o freio da Tuday tá filé, ó. O freio da Tuday tá filé, ele vai segurar a nós de boa. Ó. Ó. Ah, quem disse que a gente não acerta um grau de Tuday? Quem disse? Quem será que disse que a gente não fica bom aqui também, né, rapaziada? Vai saber, né, mano? Ó. É. Vai saber se a gente não fica bom aqui. Não dá pra dar uns treinos, hein? Uma levadinha da hora ali, rapaziada. E ela levinha, mano. Levinha. Um monte de boa de carregar ela, você mancada. Não achei que era assim, não, mano. Ó. Vai dando até confiança. Vai dando até confiança, mano. Ela sobe facinho, tá ligado? Olha. Céia, louco, mano. Ela ficou monstra, hein, mano. Na moralzinha aqui, só curtindo o vanco do motor. Passando aqui do lado de uma pracinha. Criançada tá aí brincando, né? Tomar cuidado. É que saiu um correndo aí do meio. Esse aqui, mano. Olha isso, velho. Esse aqui tá um monstro, mano. Tá um monstro essa moto, velho. Você tá maluco, filho. Aí. Tá um monstro, mano. Ideia. Ideia que a Tuday tá um monstro, mano. Vamos fazer o seguinte. Vamos guardar esse trem? Guardar esse aqui, mano. Tá chavosa demais. Vamos treinar mais uns grauzinhos com ela. Até nós ficamos bons. Aquele jeito. Olha aí o monstrinho. Céia, louco, hein, mano. A motoca tá brava, rapaziada. Não tem o que falar. Vamos desligar aqui, ó. Aí. Desliga ela pra ela ficar quietinha. Falar pra cê, mano. Bichinha faz barulho com esse motorzão. Mas também, né, rapaziada. Olha o tamanho do motor perto da moto, né? Céia, louco. Não tem nem o que falar, mano. A motoca tá com o motor, tipo, muito forte. Cês viram que pra treinar um grau vai dar certo. Dei uma puxadinha ali, mano. Já quase levei um grau ali. Não sei se você considera que eu levei no grau ali. Que eu consegui ir um pouco. Eu sei que fazia tempo que eu não dava uns graus. Então, eu acho que com a Tuday, mano, vai ficar mais fácil da gente treinar, né? Até porque se cair, não fica tão caro igual se cair com a CB1000 ou com a XJ6, né? A Tuday, né? Você tá falando aqui de peças aí mais em conta, né? É uma moto 125 cilindradas. 125 cilindradas que as peças aí não são caras. Então, de repente, pra gente empinar, talvez a Tuday fica mais viável do que as motos grandes. Até a gente pegar e ficar bom, não é verdade? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam da Tudayzera desse jeito, mano. Vou estar lendo o comentário de vocês. Não esquece de deixar o sininho ativado pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. O YouTube anda não recomendando alguns vídeos. Então, deixa o sininho de notificação ativado pra você não perder nenhum vídeo. E bom, rapaziada, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui! E é nóis.